Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. No último episódio, vocês já devem saber que nós derrotamos o chefe final do Infinite Inferno, WobbleWalk. Então, o que estamos fazendo aqui ainda se nós derrotamos o último chefe? Bom, não acabou ainda, pra falar a verdade, mas eu vim aqui em Breezy Hills para fazer uma coisa que está faltando e talvez vocês não se lembrem, mas foi assim que tudo começou. Estamos indo para a casa do Sr. e Sr. Stone, pois foram eles que nos apresentaram a cabana que nos leva ao Infinite Inferno. E uma coisinha aqui dentro mudou. E eu acho que é muito importante eu mostrar isso pra vocês, porque... É muito bonito, na minha opinião. Bom, entrando aqui, por enquanto não teve nenhuma mudança mais, o Sr. Stone está aqui sentado. Antes, tem algum baú aqui escondido. Não, essa casa tem muitos corredores, corredores até demais. Mas parece que tem alguma coisa escondida. Enfim, Sr. Stone, vamos falar com ele. Estou me lembrando de imagens daquele local que fica após o túnel em Blossom Heights. Estive lá com a minha esposa. São belas memórias. Eu não sei porquê, mas... Eu acho que isso tudo é graças a você. De que as minhas memórias estão voltando. É. Não tem de que, Sr. Stone, mas tem um baú aqui! Eu não sei... Tinha! Uma silver doll, legal! Eu não lido pro prêmio, eu só queria achar o baú. Enfim! Vocês já viram que as memórias do Sr. Stone estão voltando. E agora, quanto a Sr. Stone... Parece que as memórias do meu mariquido estão voltando aos poucos. Elas são memórias bem preciosas. Estou feliz que isso está acontecendo. Deixe-me dizer essas palavras a você. Obrigada. Eu espero que essas palavras sejam úteis. Elas serão, Sr. Stone... Cara... Só eu que achei essa cena muito linda. Enfim! Elas serão úteis! Vamos usá-las! Exatamente aqui no Post Office é onde nós usamos a senha Thank You. Que foram as palavras da Sr. Stone para conseguirmos uma 5 Star Coin. Bom, na verdade, se eu não me engano, Quando você registra esse código, antes de você receber o Thank You, Você recebe a 5 Star Coin. Quando você registra depois... Eu só estou colocando uma senha aleatória, Porque aproveitando que eu já estou aqui para mostrar para vocês, Eu vou aproveitar e conseguir uma de moedas. Quando você registra o Thank You, Antes de receber o Thank You, de fato, da Sr. Stone, Antes de completar o Infinite Inferno, Você recebe uma 5 Star Coin. Quando você registra esse código Thank You, Depois de ter falado com ela, Após completar o Infinite Inferno, Você consegue essa moeda que eu acabei de pegar, Que é a Special Excitement Coin. Que é uma moeda especial, Que dá certos joucais aleatórios, Mas o que eu estou fazendo aqui não é à toa. Eu estou tentando juntar muitas, Mas muitas moedas mesmo, Para no final conseguir o GoldenEan. Eu não vou conseguir continuar essa série sem o maldito do GoldenEan. Sabe por quê? Exatamente, esse episódio vai ser um episódio de preparação, Para os próximos bosses, Que serão muito, muito mais fortes do que o AlbaWalk. E para isso, pela última vez, Eu preciso do meu GoldenEan. Então vamos para o Crack Acai, agora. Ok, aqui no Crack Acai, Como eu já me acalmei um pouco, Eu tenho uma 5 Star Coin, E duas Excitement Coins. E é hora de usar primeiro, A minha 5 Star Coin. Para tentar... Oh shit, não é o GoldenEan, né? Ah, vou trocar. Ok, Uma Excitement Coin a caminho. É hora de você me dar o meu GoldenEan. Crack Acai, Eu não faço ideia do que pode vir... Não é o GoldenEan, não é? É... Wtf, você nem sequer é raro. Eu gostei... Uma Excitement Coin para você. Você tá... Você tá falando sério. Dez. Você acabou de se tornar o meu Yokai... Mais odiado. Eu não acredito que eu gostei uma Excitement Coin com você. Ok. Última Excitement Coin. Primeira vez vi aquela porcaria. E eu espero que venha o Yokai mais raro dessa vez. Porque minha não... Ai meu Deus, não. Yokai raro não é. Me diz que pelo menos é alguma coisa... Ok. Como eu disse, Esse é um episódio de preparação. E não tem como nos prepararmos sem... Alguns Talismãs. É, eu tenho um Apaka aqui agora. Evolução do Wakapa. Ele é legal, mas... Eu só precisava dele pra... Eu não sei quando eu vou usar ele, mas... Vamos falar com esse senhor aqui do Talismã aí. Por muito tempo eu tenho carrega... Eu tenho cuidado dos gatos aqui no Monte Wildwood. Mas parece que alguma coisa tem causado problemas para a alimentação deles. Se não for se incomodar... Essa aqui pode dar uma olhada para mim. Os gatos pararam de aparecer por aqui. Isso me preocupa. Ah, WTF? Mas tem muito gato por aqui ainda. Você não tá vendo isso? Eu acho que você precisa de um óculos. Não de... Alguma coisa provavelmente está indo atrás das comidas dos gatos. Meu primeiro pensamento era coisa sobre outro animal, mas... Tipo, um corvo? Eu me pergunto se seria mesmo isso. Não parece um trabalho de corvo, já que não há muitos por aqui. Vamos explorar no meio da floresta um pouco para ver se encontramos alguns gatos. E ok. Eu estou fazendo essa quest porque esse senhorzinho vai nos vender muitos Talismãs por um bom preço até. E isso, meus amigos, vai ser muito, muito bom para futuras batalhas. Os Talismãs são de uma ajuda enorme. Vocês não fazem ideia. Mas enfim, aqui no meio das montanhas não é aqui, tá? Uh, uma caixa. Não é aqui onde eu estou indo, mas eu quero muito investigar esse lugar. Talvez tenha algum yokai por aqui. Tem um yokai, mas... Não, não é aqui. Enfim. Bem ali na frente, se você virar à esquerda, você vai ver. Nós já vimos isso daqui, na verdade, em outro episódio, mas... Agora sim que vai interagir. Espera aí! Eu estou assistindo uma hora de um yokai emanando por aqui. Deve ter algum yokai escondido. Vamos usar as suas lentes para encontrá-lo. É, e bem aqui no meio desses gatos, vocês podem ver que tem... Ele mesmo. Um Mande Mutt. Que... Bom... Não é nada especial. É só um cachorro com o rosto de um cara e... É muito desconfortável esse yokai. Pelo menos olhar para ele, eu não acho muito agradável, mas... Ah, droga, eu fui encontrado. Eu pensei que seria fácil poder conseguir carne de graça. E eu ia te ensinar a não ficar no caminho de um cachorro e seu almoço. Juntar, seja lá o que eu quis dizer. Eu tenho três cachorros aqui e iremos acabar com vocês. Com as nossas... Ah, não! Vocês são fortes demais! Vocês devem estar no Posse Game! Exatamente! Essa foi a Quest. Foi fácil demais, eu sei. Não era para ser nada emocionante. Era para ser uma missão de nível 5, sei lá. Bem, nós temos um jeito nesse Mande Mutt, mas... O que deveríamos fazer agora? Acho que podemos voltar a dizer que... Tinha um cão selvagem, impedindo os gatos. Esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho tentado fazer um trabalho de contextualização no meio da tradução. Que, às vezes, não sai muito bom, mas eu acho que está dando para entender por enquanto. Então, a não ser que saia muito, muito ruim, eu não tenho que redublar. Eu espero que não seja o suficiente. Eu espero que seja o suficiente, na verdade, para entender o diálogo e o contexto da conversa. Mas, eu espero que esse velho, sim, seja satisfeito e seja o suficiente para ele. Droga. Eu pulei o primeiro diálogo, ele... Tudo bem. Nós conseguimos completar a missão. Era isso que importava. E vocês estavam por dentro. Ele estava atrás de alguma coisa... O motivo pelo qual os gatinhos estavam... Não aparecendo. Por mais que eles estavam. Tem muito gato por aqui, mas... Conseguimos! Um medalhão de strength! E, não só isso, mas ele também vai me vender vários outros talismãs. Por um preço muito especial. É. Uou! Mas, que ótimo! Vamos nos lembrar de voltar aqui ao homem do talismã, quando precisarmos de alguns talismãs. E, adivinha só, Whisper? Nós precisamos deles. Tipo, agora! Mas eu quero muito ver qual é a boa no sino que vai aparecer, porque... Eu sou muito curioso para tirar uma certa dúvida dos yokais que estão na minha equipe. Ok! Eu não sei se eu posso... Não, eu acho que não. Bom, eles caíram! Pobre de banho ali com a capa. Eles são tão... Sem... Sem... Sem rumo, sabe? Enfim. Aqui estamos na loja onde vamos comprar muitos, mas muitos talismãs. Eu vou torrar toda a minha grana aqui. Mas não só aqui, pois tem outro lugar que eu também quero torrar a minha grana para manter os nossos preparativos para as próximas batalhas. E é para lá que nós vamos agora. E para melhorar os nossos itens, para irmos contra os próximos yokais ultrapoderosos, nós temos que vir aqui no hospital de Downtown Springdale. Certifique-se de que está de noite. Você vai precisar. E se você estiver aqui dentro de noite, você vai vir aqui nessa salinha com esse doutor, que é um pouco familiar, se vocês pararem para reparar. Mas todos precisam de remédios, não só humanos. É... Esse cara é muito parecido. Com vocês sabem exatamente quem, não é? Eu não vou fazer perguntas, apenas comprar os itens de revive que ele vai nos dar. Com esses itens aqui nós vamos poder ressuscitar os nossos yokais. O único problema é que ele nos vende aquele item que recupera toda a vida quando ressuscita. Porém, é só um. Mas tudo bem, não tem problema. Nós compramos os itens que eu queria e agora sim estamos quase 100% preparados. Para terminar esse episódio e a preparação total dos nossos yokais, eu preciso muito de um goldenian. Então, por favor, essa não é a cápsula do goldenian. E agora, para minha última orange coin. É bom que... Meu Deus, é uma cápsula dourada. Meu Deus, só pode ser o goldenian. Por favor, me desculpe. 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 O que é isso?